E aqui eu deixo meu recado para quem não acredita que Deus fala, faz um teste. A voz de Deus bradou dentro do meu quarto e disse, Samuel, quem quer falar com você, sou eu. Eu tomei um susto, me encolhi todo. Fui ouvir o que Deus tinha para me dizer. Quer o resultado? Tudo o que o Senhor me disse, eu escrevi. E tudo o que eu escrevi é exatamente o que eu vou cantar agora. Porque depois de escrever tudo, Ele me deu uma ordem. Leia esta carta para as pessoas que estão afastadas da igreja. Eu gostaria que você fosse sensível. Nem espere eu fazer convite. Nem espere eu te chamar aqui à frente. Jesus quer falar com você. Imagina Deus tomar esse microfone agora da minha mão. Olhar para você e dizer assim, ô filha. Filho. Tudo o que eu queria, era falar contigo. Mas tempo para mim você não tem. Tudo o que eu queria, era ser o seu amigo. Mas o meu espaço, você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada. Que saudade, que saudade eu tenho das nossas conversas. E dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas. Pra ver se você lembrava de mim. Eu não suporto mais Ficar nessa indiferença Você tem até hoje se quiser continuar assim Seus negócios São mais importantes do que eu Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de Meu amigo Que saudade Que saudade eu estou de você Eu marquei este congresso porque eu precisava Conversar contigo É tempo de voltar De se arrepender É tempo de reatar Nossa amizade É tempo de chorar E de se converter Ainda quero ser O seu amigo de verdade Tudo, 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 tudo que eu queria era Falar contigo Mas até aqueles cinco minutinhos de oração que você tinha Hoje já não tem Tudo, 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 tudo que eu queria era Eu queria ser o seu amigo Mas você arrumou tantas amizades e meu espaço, ó Você preencheu também Ei! Lembra quando a gente conversava de madrugada Lembra? Lá no cantinho da cama eu sempre, sempre ouvia tua voz Que saudade Que saudade Que saudade eu tenho das nossas conversas E dos segredos que haviam entre nós Foi por isso Foi por isso que eu fechei as portas Pra ver se você lembrava de mim Eu não suporto mais Fiz ficar nessa indiferença Você tem até hoje Se quiser continuar assim Seu Facebook Twitter Instagram WhatsApp Novela Futebol É mais importante do que eu Você passa mais tempo com eles Do que comigo Que saudade Que saudade Que saudade eu estou de você Eu te espero aqui na frente Pra você reatar A amizade comigo Vem! É tempo de voltar Que saudade Está na hora da gente reatar a amizade É tempo de chorar E de se converter Se você quiser A gente vai sair de mãos dadas Por esta cidade Ai meu Deus É tempo de voltar De se arrepender É tempo de buscar Vem! 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 Vem embora! Vem embora! Vem embora! Vem embora! Desce da galeria agora! Desce! 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 Vem! 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 Corre! 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 Que meu tempo acabou Corre! Vem! Vem embora! Desce! 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 Desce com pressa! É algo urgente de Deus aqui Desce com pressa, é algo urgente de Deus aqui agora. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Está na hora de voltar para casa, está na hora de voltar para casa, está na hora de voltar para casa. Tem gente do lado de fora que precisa entrar agora. Não, não estou brincando. 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 Quem está voltando aí? As duas, você. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze.